Olá amores, tudo bem com vocês pessoal? Voltei novamente pra falar do que? Da Natura, porque assim é uma casa de perfumaria assim que eu tô gostando demais gente, demais. Não sou eu como várias pessoas né, porque são perfumes assim de ótima qualidade, com os preços acessíveis né gente, porque tem perfumes aqui que são com um preço um pouquinho elevado, mas assim que vale a pena, são perfumes assim maravilhosos. Tanto assim pelas fragrâncias né, pela composição do perfume, porque são notas elaboradas, são perfumes bem trabalhados, como também do desempenho né, e assim eu estou encantada cada vez que passa dos perfumes, não apenas dos perfumes da Natura gente, de tudo. Eles tem muita qualidade nos hidratantes, nos olhos, maquiagem, produtos pra cabelos que eu também já utilizei e eu gosto muito, assim em geral Natura está nossa, de parabéns mesmo gente. Então hoje eu vim mostrar pra vocês cinco perfumes que eu acho assim que são perfumes bombásticos tá, são os melhores da Natura, pelo menos do que eu tenho tá amores, e assim, dos que eu gosto tá, minha opinião. E assim, são perfumes que é onde eu passo gente, deixa rastro, são perfumes marcantes, que fixam, que exalam, maravilhosos tá, e o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui gente, o Essencial Wood né, é um perfume assim, nossa, maravilhoso, que gruda assim na alma né. Uma vez eu vi uma pessoa falando que esse perfume aqui gruda tanto que pra você tirar ele da sua pele você teria que passar uma lixinha, passar uma lixinha né, na pele pra poder tirar o perfume. Porque gente, ele gruda muito, agora quando eu aplico ele, eu dou um jeito de aplicar no meu corpo, esperar o perfume secar pra depois eu vestir minha roupa, porque teve várias roupas minha que ficou com o perfume grudado. Que eu, é, eu tenho que lavar e o perfume não sair, eu tenho que passar água morna, fazer uns truquezinhos pro perfume sair da roupa né. Porque eu não gosto muito de ficar misturando cheirinhos, porque você passa um perfume, depois passa outro e fica aquela mistura ali, eu não gosto muito né. E que perfume gostoso gente, maravilhoso esse daqui. Infelizmente assim, não agrada todo mundo, porque ele é um perfume bem marcante, é aquele que poderoso mesmo, como eu disse, bombástico, que deixa rastro por onde você passar né. É muito bom, ele é bem amadeirado, porém ele tem gente, um toque sim, adocicado, que eu consigo sentir, tem notinhas roxas, de frutinhas né, roxas que eu sinto nesse perfume, tem rosas também. Eu amo gente, perfumes que tenha rosas, porque o perfume fica mais assim, sofisticado, mais elegante tá. Ele é marcante, mas ao mesmo tempo ele é elegante. E toda vez que eu utilizo esse perfume aqui gente, eu sou super elogiada, super elogiada mesmo. É um perfume assim, poderoso, bombástico, maravilhoso, que eu quero ter sempre aqui na minha coleção. Mas assim, não indico comprar no escuro, porque nem todo mundo gente, se agrada desse perfume aqui tá. O Essencial UD da Natura. O outro gente, é da linha Crisca, que é esse daqui ó, o Drama. Olha que frasco mais lindo. E assim gente, são perfumes bombásticos que você já conhece assim, pela cor dos frascos né. Vocês vão ver que são perfumes assim, todos com esse frasco assim, mais escuro sabe. Nossa, é muito gostoso gente, esse perfume aqui. Ele assim, deixa rastro mesmo. É um perfume como a Essencial UD, eu só consigo usar no frio. E assim ó, eu acho que são perfumes mais noturnos, pra vocês usarem em ambiente aberto. Se for um ambiente assim, fechado, pode ser que você fique sufocado um pouquinho. Porque já aconteceu com o UD, já aconteceu com esse daqui ó, o Drama. De eu precisar ir tomar banho e trocar roupa né. Porque eu deixei assim, pra usar em casa. Então eu fiquei sufocada. Agora em ambientes abertos gente, sabe. Eles são assim maravilhosos demais. E que luxo esse frasco aqui do Crisca Drama né. Ele é perfeito. Eu sinto assim, aquele caramelo sabe, desse perfume. Ele é bem amendoado, como se fosse amêndoas assim, caramelizadas. Tem vezes assim, que eu sinto um cheirinho gente, de batom nesse perfume, sabe. De maquiagem. Ele é bem docinho, que lembra bala assim. Tem um patchouli aqui, que deixa o perfume assim, bem marcante. Nem todo mundo se agrada né gente, de notas de patchouli. Eu gosto gente, eu gosto. Eu gosto de notas de patchouli. São, deixa o perfume assim, bem, bem marcante mesmo né. Esse perfume aqui é muito bom, muito bom mesmo. Aquele perfume bombástico, que exala, que deixa rastro por onde vocês passarem tá. Nossa, é maravilhoso. O outro gente, é da linha Luna, que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse daqui ó, o intenso. Olha o tanto que eu já usei desse perfume gente. Ele é maravilhoso. E olha que, quando ele chegou na minha pele, ele não teve um bom desempenho. Depois que ele ficou guardado, ele concentrou, fixou mais agora, o dia inteirinho na minha pele gente. Assim, eu acho que por isso né, antes, antigamente, eu desfazia muito dos meus perfumes. Chegava aqui na minha coleção. Eu utilizava, o perfume não fixava, já ficava triste, já não gostava e doava sabe. Hoje não, eu tento, eu tenho paciência. E já aconteceu isso com vários perfumes meus. Como eu sempre falo aqui pra vocês, que não fixava e de repente eles, nossa, tem um ótimo desempenho na minha pele. E esse perfume aqui, ele é bem bombástico mesmo. Aquele perfume poderoso, que deixa rastro. Aquele verdadeiro perfume de mulherão, sabe. Super sofisticado. Muito bom. Ele é bem doce, tá gente. Eu sinto esse perfume aqui bem doce. Ele tem aquele ar assim, de perfume quentinho, sabe. Como o Crisca Drama também. Ele tem notas aí de cassis, tem ameixa também nesse perfume aqui, que você consegue sentir bem presente na fragrância. Tem patchouli também, que eu consigo sentir bem evidente. Então, se você não gosta de perfumes adocicados, se vocês não gostam de perfumes com notas de patchouli, pode ser que você não se agrade desse daqui, tá. Porque ele é bem marcante esse perfume aqui, gente. Eu também só consigo utilizar ele em temperaturas mais baixas, quando ele esfria, sabe. E em ambientes abertos também. Ele é maravilhoso, gente. E é um perfume bem bombástico aí, da perfumaria da Natura. O outro, gente, não poderia deixar de mostrar ele. Eu sei que ele entra em vários tops aqui do meu canal. Mas assim, eu não posso deixar de mostrar ele, porque ele é maravilhoso. Ele é tudo isso mesmo. Eu acho que vocês já vão saber, né. Que é esse daqui, é o Unascensis. Às vezes eu fico com vergonha, tá. De estar repetindo os perfumes no vídeo. Mas tem perfumes que não tem como eu deixar de falar, gente. E uma pena, ele não está mais na linha, né. Mas assim, como a Natura é uma casa de perfumaria aí maravilhosa, que eles tiram os perfumes pra dar espaço pra gente conhecer novidades. Mas depois eles trazem novamente. E isso, assim, que eu gosto muito da Natura. E esse perfume aqui, muitas pessoas falam que ainda acham no site, né. Ele então não tá na revista. Mas se você olhar na internet, aí no site, você consegue encontrar esse perfume ainda. E ele é maravilhoso, maravilhoso demais, gente. Eu lembro, quando eu assisti... Não lembro de quem. A pessoa não tinha gostado desse perfume. Aí eu falei, ai, nem vou querer então. Gente, que bom que a minha representante tinha uma amostrinha desse perfume. Aí eu testei e vi que era totalmente diferente. Por isso, assim que eu falo. Cada um vai ter uma percepção diferente. Aí, gente, eu fiquei apaixonada por esse perfume. Então, assim, se eu não tivesse dado chance pra ele, eu nem tinha conhecido essa preciosidade aqui desse perfume. Ele é aquele bombástico da Natura mesmo. Aquele perfume marcante. Aquele perfume envolvente. Que deixa rastro. Que onde você passar, você vai deixar sua marca registrada, tá. Ele é maravilhoso esse daqui. Eu não vou ficar falando muito de notas dele, gente. Porque eu já falei várias vezes aqui, né. Até no vídeo de... Não sei se o vídeo já foi pro canal ou ainda vai. Que eu falei sobre as notinhas dele. O outro, gente, é esse daqui, ó. Da linha Elia, que é o Dual. Gente, eu poderia falar do Elia Secreto. Porque ele também é um perfume bombástico, marcante. Que deixa rastro, poderoso. Mas como eu já falei no outro vídeo. Então, eu vou dar espaço pra falar desse daqui, ó. Que ele é bombástico também, né, gente. É um perfume, assim, diferentão. Que não vai agradar, né. Que não agrada a todo mundo. Porque ele tem notinha de couro. Ele tem notinha de tuberosa. Ele tem notinha de flor de mel. Porém, eu não sinto esse perfume, assim, adocicado, tá, gente. Eu não sinto. Pra mim, eu sinto mais esse cheirinho do mel, não. Do couro, sabe. Como se fosse de bolsa, de sapato, de bota nova, né. Eu sinto bem a tuberosa. Porque é bem marcante mesmo no perfume. Ele também tem notinhas de canela, gente. Eu gosto muito de notas de canela. Porque deixa o perfume, assim, mais sensual. Mais misterioso. Fala aí pra mim se vocês também têm essa impressão. Eu gosto muito. Depois eu precisava até falar pra vocês quais são minhas notas favoritas. Porque antes era só mais chocolate, caramelo, baunilha. Mas agora eu tô dando espaço, assim. Cada vez que passa eu conheço uma notinha diferente. Aí eu já falo, tô apaixonada. Eu gosto muito, gente. Nossa, a perfumaria, assim, me deixa muito feliz de falar, sabe. De perfumes, de sentir fragrâncias. Eu fico assim, nossa, me dá um aconchego tão bom, gente. Eu gosto muito, muito, muito de falar sobre isso aqui pra vocês, tá, amores? Então, gente. Esses foram os perfumes, né. Deixa eu ver quantos que eu coloquei. 2, 4, 5. Top 5 da Natura, que são, assim, super bombásticos. Que deixa rastro. Que super exala. Eu sei que eu falei isso no vídeo todo. Deixa aqui nos comentários, gente. Se vocês conhecem algum desses perfumes aqui. Quais são os favoritos de vocês também. Que super, assim, que vocês acham que são marcantes. Que eu vou amar saber, gente. Tô tentando aí fazer um... Alguns vídeos aí falando mais da Natura. Que, assim, Natura tá arrasando. Super merece mesmo, tá? Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.